Salve galera, salve rapaziada, canal Jair Jiu Jitsu na área. Hoje vamos estar falando aqui desse assunto que está dominando a internet e não tem como a gente que tem um canal de informação a respeito de luta, ignorar esse assunto. Que assunto é esse? Um dos assuntos mais caipados do momento. Grande desafio de Naldo Bene versus Popó Freita. Naldo que vem se pronunciando na internet, que tem um soco potente de 2 toneladas e que é capaz de vencer o campeão Popó Freita. O Popó por sua vez já se pronunciou e já mandou aquele recado lá para o falastrão do Naldo dizendo que ele não aguenta uma pancada forte na boca. Usando até mesmo outras palavras que não vale a pena estar repetindo aqui. O que não dá para negar é que Naldo Bene está treinando, está se preparando e está iludido achando que ele pode ter condições de vencer com o Popó. Assessorado pelo ex-lutador de boxe MMA Minotouro que está embarcando nessa loucura junto com o Naldo fazendo um marketing feio e pobre para tentar divulgar essa luta de alguma forma. Na minha opinião não importa quão forte Naldo seja porque o que vai prevalecer no momento da luta é a técnica e isso o Popó tem de sobra. Vou deixar aqui agora para vocês alguns momentos dos treinos de ambos tanto o Naldo quanto o Popó e vocês irão tirar as suas próprias conclusões e deixar aqui nos comentários o que vocês têm a dizer e qual é a sua opinião a respeito dessa luta. E até mesmo soa ser bizarro. Então não se esqueça, já vai dando bastante like nesse vídeo para que esse vídeo possa enxergar o máximo de pessoas possível e também não se esqueça, ajuda a gente a se inscrever no nosso canal para aumentar o nosso alcance e também fortalecer o nosso trabalho aqui. Então confira agora momentos do treino de Naldo e logo após dos treinos de Popó Feito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí